Música O reitor da UFMA, Natalino Salgado, participou de reunião com o diretor da Fundação de Amparo à Pesquisa e Desenvolvimento do Estado do Maranhão, FAPEMA. O encontro teve o objetivo de buscar apoios para os programas de pós-graduação da UFMA. Eu tenho a grata satisfação de receber aqui o nosso magnífico reitor, professor Natalino Salgado, aqui na FAPEMA. A gente tem estreitado o laço, até porque a UFMA, ela responde por mais de 75% da produção científica do Estado do Maranhão. Então a gente tem discutido o impacto dessa ação da FAPEMA de financiamento da pesquisa, seja com bolsa, seja com auxílios. E como recentemente tiveram diversos programas que tiveram um aumento dos seus conceitos junto à avaliação da CAPES, a gente está vendo de que formas a gente pode propor melhorias, seja com mais bolsa de doutorado, mais bolsa de mestrado, e que formas o financiamento pode ser direcionado para que melhore esse desempenho. A gente tem falado aqui não só de cursos da capital, mas também do interior. A gente tem que tentar otimizar essa ação também no interior, sistematizar essa forma de acesso. A FAPEMA tem sido muito importante, não só em diversos editais que elas têm colocado à disposição e que a universidade tem conseguido aproveitar. E, sobretudo, é nessa produção da ciência, não só aqui, mas como o André se referiu, mas atingindo também, ofertando apoio de bolsa, de projetos de pesquisas para as nossas unidades que estão no continente, no interior, porque hoje a Universidade Federal é multicampe. E hoje também nós temos que reconhecer que, quando a gente olha o universo da dificuldade que passa a pesquisa no nosso país, que os recursos federais têm diminuído, a FAPEMA vem dando uma certa sustentabilidade para os nossos pesquisadores. Na ocasião, também foram discutidas ações pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, PRODEMA. O programa tem o intuito de potencializar recursos e de formar profissionais comprometidos socialmente com a realidade ambiental e suas demandas. Bom, esse encontro foi muito importante. A gente é um programa novo dentro da UFMA. Começou a primeira turma em agosto de 2020, durante a pandemia. Então, nós estamos tendo a primeira leva de alunos concluindo o programa. Então, a partir de agosto, agora, a gente começou até as defesas do nosso mestrado, que está encerrando os primeiros dois anos do programa. E, baseado nessa formação, nessa conclusão dessa primeira turma, a gente vai agora, a partir do dia 21, sexta-feira agora, para Recife, para tentar pleitear a vinda do doutorado para o programa. E, para isso, a gente contou, veio aqui hoje, nesse encontro, contar com o apoio da FAPEMA nessa missão. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri